É o do paraíso caralho, se você tiver emocionada, agora você chora Eu tô casado, mas meu pau, mesmo assim não é de ninguém Todas querem, elas querem, todas querem, elas querem Por cima não se aconha, é que por cima não se aconha Marretona pra caralho Você tá mostrona Lá na buceta, tudo lá dedo Lá na buceta, tudo lá Te comendo pra caralho, o pau gofando igual nernê Faz a posição faz, a tipo do aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo Fala, fala fora, fala dentro Faz a posição faz, a tipo do aquecendo Tem buraco e eu to metendo Marretona pra caralho, você ta mostrona Marretona pra caralho Você ta mostrona Você ta mostrona Antes do paraíso ta retiladinho Ele é queridão Ele é queridão